Salve galera! Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Estou com o pessoal agora da Mansão Flash. Mais velho! No meu último vídeo do PPP em outra mansão que já se foi. Troca as novas. Troca as novas. Hoje eu sou da Mansão Flash. Vocês gostaram muito do último vídeo do PVP? Então, trouxe essa galera linda pra fazer esse vídeo pra vocês novamente. Eu tava no último vídeo, deu merda. Deu uma merda, será que vai dar hoje? Será que vai ter muito vídeo na boca? Vou começar com um PVPzinho. Eu acho que é meio óbvio, não sei se pra vocês esse casal é óbvio. No final vai ter uma discórdia. Eu gosto disso, é muito adulto. Eita! Eu vou fazer uma discórdia porque eu gosto disso, eu gosto da polêmica. E vocês também gostam da polêmica. E galera, não se esqueçam, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E nos comentários também, qual tipo de conteúdo vocês querem que eu traga aqui no meu canal, tá bom? É isso. Então vamos lá. Carla Faria. Eu mesma. Você faria? A própria. Eu não faria, mas a Carla... Faria! Carla Faria. André Pereira. Você pega? Você pensa? Ou você passa? Aham. 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 Já tem uns 10 vídeos que eu já falei que eu pego, André. Pega. Aham. Mas já pegou? Aham. Mas isso estava no... Pode falar. A gente tá aqui e tá ligando pra tudo. Você já peguei? Já, já peguei. Já pegou, já desapegou, já pegou de novo. Vamos naquela, né? Pegou, tem que enrolar alguma coisa. Vamos começar com o bate. Aham. É assim que nós gostamos. Vocês gostam disso, né? Aham. Vamos no bate. Vamos no bate. Tranquilinho. Um selinho. Que bom. Tá tudo bem? Começar bem, né? Começar bem, então. Então, por favor, calzãozinho. Ao meio do negócio. Tem que adivinhar aqui, ó. Olha que delícia. Na câmera, na câmera. Be joelha lá. Be joelho. Eu acho que foi meio rápido, né? Eu vou pedir se acontecer mais um segundo daqui. Então, vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Eu acho que não tava gravando agora. Vocês viram o que aconteceu lá? Eu nem vi. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Gente, eu tava olhando aqui, pô. Faz isso de favor, essa gentileza. Ó, vamos fazer, mas aí eu quero ver eles, tá? Não, eu quero mesmo. É. Eu não vou passar pra você, não. É. 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 Henrique Lima. Iiiiiiih. Henrique Lima. Chama ele. Bianca Jesuíno. Oh. Nem sei quem é. Não faço. Eu não sei. Como é que ela vem? Henrique Lima. Tô curioso, vamos lá. Você pega. Uã. Não pega o quê? Você pensa. Ou você passa. Eu pego. Já pegou. Já pegou. Já pegou. Já pegou. Já peguei. Aaaaah. Pegaria de novo? Sim. Pegado. Aaaaah. Agora sabe o que seria legal? O que seria legal? O beijinho de uma aranha. O beijinho de uma aranha. É. Coloca o Mera. O que é que é que é que é? O beijinho de uma aranha. O beijinho de uma aranha. O beijinho de uma aranha. Tem que ser um. Vamos lá. Agora ele tá de 50. Vamos lá o beijinho de uma aranha. O Mera é cinema. Então já sabe né? Vai, vai. Vamos lá. Editor, foca aqui. Não gravou! Não gravou! Não gravou! De novo! Primeira vez no meu canal Noirão Barbie Girl da Flash House Primeira vez Coisa linda, essa boneca aqui Já vai entrar na brincadeira É do Marquinho Ai que eu gosto Vamos lá Gimenezes Vinizinho Vizinho Vizinho Eu já vou falar pra você que eu to com bapho de parmegiane Uau Doze horas depois vai entrar com a boca fedida Credo! Que delícia mano Gimenezes Gimenezes Vini Você pega Você pensa Ou você passa Duas horas depois Dois Eu quero Ah Já pegou? Já pegou? Não Já pegou? Eu só conheci o do André Por isso que eu vi no meio óbvio O resto Não sei o que vai acontecer não Então vamos lá Já pegou Não Cinematográfico Para os telespectadores Seriam de uma aranha Seriam de uma aranha Vai Gigi Meu Deus Parece que vai beijar meu pai Não Não é que é casal Aí pega a pessoa passa Pegou Você Sai do pau doido Quem tá aquele caralho? Já vem uma aranha Eu te sei Ah ah Para a câmera Ah ah Mas vai de novo Mas que que foi isso? Mas vai de novo Eu achei que não é não Ué Tá me tirando? É sério isso? É sério isso? Ué, que negócio tem química? Adicendo um negócio aí. Calma aí, pô. Meu público tá. Vocês estão acostumados. Relaxa que eu vou captar umas imagens depois ali com química. Vamos lá, continuando. Mais um beijinho que ninguém viu. Ninguém viu, ninguém viu. Eles não fizeram o show, tá? Caraca! Calma aí, traz a aliança aí. Agora eu confirmei. Vai, Marquinho. É isso que vocês vão ter. Acho que a gente já pode ir finalizar o vídeo. Eu acho que não. Eu acho que não. Estão me esquecendo de alguma coisa, não? Eu acho que não. Figurantes, existem figurantes no vídeo, entendeu? O André, você viu no outro vídeo lá, não era pra nem pra acontecer isso. O André tava... Eu não vou mais fazer. Então eu vou ser o demônio novamente. Eu vou dar uma sugestão no vídeo do Marquinho aqui. A gente tá se conhecendo e trocando uma ideia. Ela é de outro estado, né? Então... É um negócio meio difícil de acontecer. Mentira! 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 A gente tá até arrumando tudo ali. Nossa, eu quero ver a encenação agora, Marquinhos. É bom que tu represente. Calma aí! Imagina! Vamos lá! É a hora da respiração boca a boca. Cá vem o bombeiro tentando salvar a menina que acabou de correr a porrada aqui. Aí ele vem, vai puxando na direita. Ih, que ela tá no saldo de vida, hein? O trocão é lá no chão. Na estação, um pouco parece. Um colher no alto de sensual em cima dela. Ela começou a puxar de uma certa forma. Põe na barriga, ela tá saindo água. Ela vai botar a boca, vai botar a boca, botar a boca. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Ela corredou, ela corredou! Ela corredou, bicho! Exuscitou! Essas coisas, aquelas coisas, mas... Galera! Somos um público moderno. Aí eu falei, vou causar uma discórdia, né? No final vai ter uma discórdia. Ixi, tá acabando o vídeo ainda, pois é? Calma aí, é só um encerramento. Encerramento. Pra finalizar esse vídeo de um jeitinho gostoso. Mas não se esqueça, se inscreva no canal da Mansão Flash. Uau! Sim! Se inscreva no canal desses lindos aqui, vou deixar pra vocês. Tá bom? E não se esqueça também... Hello Company! Hello Company! Acessa lá! Acessa! Patrocinados! Por favor! Obrigado! Mas vamos fazer um negócio diferente, porque vocês também gostam disso. A gente tem um público também... Atingi todo mundo! É, já tá vendo, já tá vendo! Bianca Gizuíno! Não fica assim não, fica assim não, fica assim não! Não, vocês gostam só disso! Uma descodinha! Olha aqui Bianca, faz esse favor pra mim! Não, eu tô de boquinha! Béspia! O Marquinho já ficou sabendo de uns paralelos aí, né? Antigos! Então vamos lá! Bianca, Carla, Carla, Bianca, vocês se pegam, vocês pensam ou vocês se passam? Eu pego, Bibi? Eu pego também, mas tipo assim, a gente é hétero, juro! É! Olha, pra finalizar o vídeo, hein? Quem viu, viu! Quem não viu, não viu mais! Um, dois, três! Não, 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 não! Para, 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 para tudo! Apagado! 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 Façam as honras, mas... Um, dois, três! Obrigado, te omitiu! Eita, pega! Agora falta o meio do Marquinho, velho! Agora falta o nosso trem! Os caras... Ai, falta o mundo! Todo mundo escura, mano! Valeu, galera! Fui!